Pessoal, e olha a pressão pra cima da seleção brasileira depois dos resultados dos jogos de hoje Todos os resultados já com pra cá encerrado Faltando apenas Paraguai e Brasil que joga daqui a pouquinho E olhando a seleção do Paraguai, olha onde é que está na classificação Nesse momento ali é o oitavo colocado com seis pontinhos Ou seja, estaria fora da Copa do Mundo de 2026 Aí vai vir com tudo, vai vir com tudo pra cima da seleção brasileira Aí tem que aproveitar, tem que aproveitar Porque aí, para o Paraguai esse jogo é tudo É o último jogo dessa oitava rodada das eliminatórias da Copa do Mundo Todos os jogos já com pra cá encerrado Inclusive pessoal, a Colômbia venceu a Argentina por 2x1 Foi para o segundo colocado Ultrapassou o Uruguai, o Uruguai só empatou 0x0 com a Venezuela A Argentina ficou ali olhando a classificação Nesse momento a Argentina tem 18 pontos É o primeiro colocado A Colômbia venceu a Argentina Foi para 16 pontos, é o segundo colocado O Uruguai com 15 pontinhos é o terceiro colocado E o Equador em quarto colocado tem 11 pontos Se o Brasil vencer, jogo complicado Mas se o Brasil vencer vai para 13 pontos Dá aquela melhorada demais Assuma aí a quarta posição, retoma a quarta posição Porém se perder aí, aí vai ficar aí mais uma vez Pode ser ultrapassado Não, não pode ser ultrapassado Se perder fica aí nessa quinta posição mesmo Porque o Paraguai não chega Tem 6 pontos, só chegaria a 9 É um jogo aí importante para estar Não abrindo distância dos times que estão à frente A Venezuela que empatou com o Uruguai Ficou ali com 10 pontos É o sexto colocado A Bolívia Dando aquela olhadinha aqui nos resultados A Bolívia venceu o Chile O Chile aí está complicado A Bolívia foi ali a 9 pontos E o Paraguai ficou com 6 pontos É o oitavo colocado O Chile tem 5 É o 9 E ali na lanterninha do grupo É o Peru Então aí, jogo importante Importante demais para a nossa seleção brasileira Que precisa vencer Para estar melhorando ainda essa pontuação E para o Paraguai aí nem se fala, né? Jogando em casa diante do seu torcedor Vai vir com tudo Vai vir com tudo aí o Brasil Com um time rápido, ligeiro Pode aproveitar esses espaços E está vencendo o Paraguai fora de casa Então vou até riscar aqui O meu para cá vai ser 2x1 para a seleção brasileira Então é isso daí, pessoal Aquele abração todo especial Chegou, curta e segue É o polo do canal Paradão do Futebol Vamos assistir o jogo Daqui a pouquinho está torcendo, não é mesmo? O jogo aí É o último jogo Foi a vem da nossa seleção Complicado Deu até calo na vista Mas vamos torcer aí Para que a nossa seleção aí Com todos os problemas Não empolgando Mas que vença o Paraguai, hein? Valeu, pessoal Vamos embora, hein?